Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Membros do Governo. De facto, Sr. Ministro, nós verificamos aqui que o país sabe que está melhor, os portugueses sabem que está melhor, mas o PSD não gosta. Pois é, o PSD parece não gostar de resultados que são resultados que foram cumpridos, quer ao nível interno, quer ao nível externo. E eu relevo aqui uma situação e uma questão que o Sr. Ministro deixou bem clara e foi que é a economia que tem que sustentar a vida das pessoas, das famílias e do Estado. E foi isso que o Sr. Ministro e o seu Governo, o Governo sustentado nesta Assembleia da República pela maioria de esquerda, têm conseguido com o crescimento sucessivo desde 2016, 2017 e que também está previsto para 2018. Mas queria, no pouco tempo que tenho, de lhe colocar esta questão relativamente à tragédia que nos assolou na questão dos incêndios. E o país tem a obrigação de ter solidariedade para com estas regiões. E isso tem que ficar realmente claro porque o país não pode falhar na recuperação destas regiões, no ataque à desertificação, às questões do ordenamento e às questões das alterações climáticas que foram uma das grandes causas desta violência dos incêndios países com que nos confrontamos. Revitalizar o interior, valorizar a floresta e proteger as pessoas e os bens é absolutamente essencial. E isso tem que estar nas fontes de financiamento, quer seja através do Orçamento de Estado, quer seja através de procura de outras fontes de financiamento, mesmo que sejam externas ao nosso Orçamento, como a questão dos fundos europeus. Coesão territorial, coesão social, também nas medidas que o Governo aqui apresentou, é absolutamente essencial, porque o país não pode presidir dos dois terços do território. E digo, Sr. Ministro, que o PSD mais uma vez mostrou aqui que estava enganado quando diz que o motor da economia tem que ser somente as exportações. O país tem que contar sempre com o seu motor, que é o mercado interno, e isso o Governo faz bem, não desprezar, mas chama a atenção também para a necessidade de não aumentar a burocracia e a proteção nos trabalhadores independentes, que também aqui quero deixar uma palavra de apreço por isso, não pode ser acompanhada por mais burocracia, quer nesta, quer noutras medidas, e confio que vai-se ter essa atenção. E termino exigindo, no fundo, em nome da bancada do PS e confiando que estas medidas têm mesmo que ter uma projeção rápida no país, porque as pessoas não podem esperar. Muito obrigado, Sr. Presidente.